De hoje foi... Gente, o que que aconteceu? O que que você tomou, meu filho, nessa água? Felicidade. Ó, então tá bom, viu? Mas eu tô mais feia que a fã, pelo amor de Deus. Tá linda. Não, não tô, não. Zé Felipe foi às compras, acompanhei ele, também comprou uns negócinhos pra mim. Comprou mais que eu. Uai, você fica com cara de toba? Não olha nada? Eu sei que eu comprei. Mas é isso, agora a gente tá indo comer. Nossa, eu tô feia demais, gente. Poderia estar tomando um vinho. Mas é água com gás e limão espremio. E viemos correndo pra casa, porque a Josefina é igual cachorro, galera. Entrou, tem que sair. E aí ele começa um desespero, que pelo amor de Deus. Aí ele toma aqui em casa, ele tá lá no banheiro lá do quarto. Eu vou aproveitar tomar um banho aqui. Porque, né, eu fiz academia e não tomei banho. É isso. E agora eu tô aqui esperando o Zé Felipe sair do banheiro pra lavar meu rosto, né? O meu sabonete tá lá dentro. Ó, a cara oleosa. Dá pra até fritar uma batata aqui? Você cagou, fedido. Você vem limpa aí. Ele não quer me deixar entrar no banheiro agora. Eu preciso entrar. Ô, tá com o barrigo, você quer entrar no banheiro? Então vai. Boa sorte. Já tá fedendo aqui. Eu já tô sentindo o fedor daqui. Ah, fedendo. Tá fedendo. Nossa, e agora a gente tá como? Massagem. Fazendo massagem. Pus o mais forte que tem. Nossa, e você tá lá. Ai. Você pode vir um pouquinho mais pra cima, Zé Felipe. No cu. Para. Te fala besteira? Nossa, que ódio. Porque falando é besteira. E eu comprei esse tênis que eu postei pra vocês, galera. Comprei, comprei. E a mãe falou que parece um pombo. Mas ele é bom no pé, não é? Ele é confortável, velho. Não, mas... E eu comprei um pombo, igual. PURP, PURP, PURP. E estamos aqui comendo uma bananinha. Eu e o Josefino estão comendo uma bananinha porque acabou. Só tem uma bananinha. Nossa, Felipe, pelo amor de Deus. E minha mamãezinha vai embora hoje, né mãe? Porque ela tem um trabalho pra fazer amanhã. Compromissada, gente. E aí, meu irmão? Quem foi? Vai acompanhar ela. E a gente vai amanhã. Maria, olha aqui. Essa novia tem oligiana. Que gostosa, meu amor. Maria. Ai, 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 mãezinha. Você tá vendo, meu amor? Filha. Ah, 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 filha. 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 Ah, chama a mamãezinha dela. Minha mãe foi viajar e simplesmente esqueceu o celular dela. Seu lá e o óculos. Você vai encontrar ele no Brasil. Galera. Hoje tá a cara do domingo. Não tá parecendo que é domingo? É porque é tudo quietinho. É? É, não tá quietinho demais? Porque minha mãe e minha irmã foram embora. Ah, ai, hoje tá parecendo domingo. Ai, mas eu fico triste com essas manchinhas, viu, gente? De espinha. Isso aqui é da gestação da Maria Alice, que eu pipoquei de espinha. Que foi quando eu fui atrás de Gomek e fechei com eles, né? Mas, enfim, aí o que que acontece? Também não cuidei, né? Tomei sol em cima da mancha e piorou, enfim. Burra, né? Burra. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês rapidinho. Eu comprei essa bota aqui e o que que acontece? Ela é assim, ó. Eu tô com medo de eu colocar na mala e dobrar ela. E ela estragar. Tem chance? Ou, tipo... Porque ela é mole, tá vendo? Só que, sei lá, vai que ela amassa e sei lá. É bom levar assim ou pode dar uma dobradinha? Tô vendo vocês falando que é melhor levar esticada. Só que se eu for levar esticada, eu vou ter que levar nessa mala grande e despachar. Eu não queria despachar, véi. Não queria despachar essa bota nessa mala. Queria levar na mala de moto. Eu comprei mais uma mala de mão pra levar as coisas que eu comprei dentro do avião. Comigo. Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô levando todos os cabides, gente. Todos. Tô. E não tô nem aí, viu? Tá enfiando. Tá nem cabendo mais nada na minha mala, mas eu tô enfiando. E galera, partiu dormir. Uma boa noite pra vocês. Durmou com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Sei que no Brasil ainda é cedo. Mas aqui já tá quase meia-noite. E amanhã cedo. A gente tá aqui de volta, se Deus quiser. Amém. Beijo. E amanhã cedo.